Olá, crianças do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, estamos aqui mais um final de semana e hoje nós teremos uma aula de português. Então, vamos nos despertar, acordar, nos animar para mais essa aulinha, tá certo? Bom, então vamos acordar, levantar, fazer engenhar as mãos, organizar o material e vamos para a nossa aula, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o quê? A leitura. Vocês estão vendo aí um livro, né? A leitura pode acontecer de várias maneiras. Olha só aí a imagem. Tenta refletir, observe essa imagem, reflita um pouco sobre ela, o que ela está mostrando, né? Primeiro nós temos aí um livro aberto. O que esse livro aberto representa, né? Quando a pessoa lê, ele faz o quê? Ele adquire muitos conhecimentos e esses conhecimentos podem nos levar a mundos bem diferentes. Bom, mas a leitura, gente, o que acontece? Nós temos alguns benefícios, né? Nós já falamos em outra aula, né? Sobre a leitura, a importância. Falar aqui um pouquinho sobre esses benefícios. Vamos relembrar que cada um dele traz de bom para nós. Então, um dos benefícios, né? Um dos motivos para se tornar um leitor assíduo. Bom, saiba que existem diversas vantagens, né? De ler frequentemente. Um dos vários benefícios da leitura é o desenvolvimento do cérebro. O nosso cérebro se torna mais desenvolvido, né? Aumenta a capacidade de raciocínio, de você poder resolver os problemas de uma forma bem mais fácil, bem mais ágil do que aquelas pessoas que não sabem, que não têm o hábito de ler, né? De ler com frequência. Então, é importante que a gente adquira esse hábito da leitura. Em primeiro lugar, né? Esse hábito é incrível para fazer com que o nosso cérebro e as nossas competências mentais se mantenham em forma. É como a leitura, é como se você fosse a uma academia, né? Fazer aqueles exercícios para tornar seu corpo mais bonito, seu corpo mais durinho. É a mesma coisa. É a leitura. Quando você lê, você está o quê? Exercitando o seu cérebro. Exercitando a sua memória. Você está aumentando a sua capacidade de memorização. Exercitando a sua memória. Bom, então, esse... Por isso que é importante que vocês possam estar mantendo esse hábito, que é algo tão saudável quanto você ir na academia se exercitar. Tá certo? Então, exercitar o cérebro é importantíssimo. Não esqueçam disso. Bom, então vamos agora aos benefícios da leitura. Um dos benefícios melhora o conhecimento. Ou seja, você aumenta o seu conhecimento de mundo, seu conhecimento em relação a determinados assuntos, que talvez você não tenha tanta intimidade, mas com a leitura você passa a conhecê-lo, né? E tendo a capacidade de resolver, de ter uma resolução mais eficaz. Tá certo? Então, esse é um dos benefícios que a leitura pode nos proporcionar. Melhorar o nosso conhecimento, né? Nos tornar um cidadão melhor. Tá certo? Bom, além disso, nós temos vários outros benefícios que nós vamos conhecer ao decorrer da aula. Um outro benefício é que a leitura, ela estimula a criatividade. Ela faz com que as pessoas passem a imaginar, a ter imagens, criar histórias, fantasiar, viver num mundo de contos, de fadas. Ok? Bom, então, esse estímulo à criatividade faz com que muitos possam desenvolver em si um espírito da arte. A arte, a arte criativa, ser um ser humano mais criativo, né? Capaz de inventar, de criar coisas incríveis, coisas que podem ajudar a salvar vidas, a melhorar o mundo, a tornar o mundo e a vida ao seu redor, algo bem melhor. Bom, e um outro benefício da leitura é que trabalha várias partes do seu cérebro. Quando você lê, você está criando novos neurônios, você está aumentando, né? Você está desenvolvendo mais de uma parte do seu cérebro. Você está desenvolvendo a sua parte motora, a sua parte da fala, né? A parte em que você pode gesticular, movimentar, você pode aprender com a leitura, várias outras línguas. Então, é importante, né? Vocês conhecerem e observar, no caso, os benefícios que só a leitura pode nos trazer, né? Ela nos faz tornar mais saudáveis, ser humanos mais saudáveis mentalmente. Com a mente mais equilibrada. Bom, essa daqui é bem clássica, né? Que a gente fala sempre, quem lê, escreve. Então, quem lê bem, escreve bem. Ou seja, a leitura faz com que a gente melhore a escrita, né? Você não se perca nas palavras quando você vai se explicar. Você acha as palavras adequadas para colocar no papel, sem falar que a sua letra pode ficar bem mais bonita quando você coloca tudo isso em prática de verdade. Isso não é só coisa de professor, não, tá? É algo científico, é algo que é comprovado, tá bom, crianças? Que foi comprovado por cientista todos esses benefícios que a leitura pode nos proporcionar. Bom, também, né? A leitura é um dos benefícios da leitura, é a redução do estresse. Ou seja, quando você tem menos estresse, você tem menos o quê? Menos doenças. Como, por exemplo, uma pessoa estressada, ela pode infartar, né? Pode causar alguns tipos de câncer. Então, só aí você já tá praticando, né? Uma leitura, uma leitura semanal, né? Você ser um leitor mais assíduo, ler coisas interessantes, isso já melhora o seu estresse, o seu bom humor, o seu convívio com outras pessoas. Uma pessoa estressada, não tem que aguentar de ficar perto dela, né? Bom, melhora a empatia. Bom, lógico, você se torna uma pessoa mais simpática, mais pólida, mais interessante ao ponto de vista de muitos, né? De muitos que estão ao seu redor. Então, por que não praticar a leitura assiduamente, ler todos os dias um pouquinho? Então, até isso melhora, né? Melhora a empatia de um ser humano. Porque ele passa o quê? Ele vê a emoção dos personagens. Então, ele muda um pouco, né? O seu sentimento. Também a leitura melhora a concentração e a memória. Torna-se um ser humano mais concentrado e com mais memória. Ok? Porque isso acontece. Lembrando que o quê? A leitura é como se você estivesse fazendo o seu cérebro malhar, né? Você tá botando o seu cérebro para pensar, raciocinar. Então, é uma atividade como se fosse uma atividade física qualquer. Então, melhora a concentração que tudo que nós precisamos hoje em dia nos concentrar naquilo que nós estamos fazendo, né? Para que a gente possa realizar as atividades de uma forma mais harmônica. Também a leitura, ela traz o desenvolvimento do pensamento crítico. Isso é muito interessante, né? As pessoas poderem ver alguma coisa e saber reagir de forma positiva. Conhecer o outro. Então, você ser crítico. Você observar o que está acontecendo e ver o que está de errado dentro daquele acontecimento. E extrair a partir dali somente aquilo que é bom. Bom, e aí nós temos uma última estratégia, que é o que... Aliás, o último benefício, que é entre os benefícios da leitura está a oportunidade de viajar para outros universos. Isso é uma coisa que nós sempre falamos muito, né? A leitura faz com que nós conhecemos outros mundos, outros lugares. Então, por isso que é um grande benefício. Tá certo? Bom, então nós finalizamos a nossa aulinha de hoje sobre os benefícios da leitura. Vou deixar uma pequena história para que vocês leiam, tá? Então, leiam, se delicie com essa historinha. Tá certo? Então, um abraço, um beijo a todos. E eu quero desejar a todos uma boa leitura. E acima de tudo, um bom final de semana. Tchau, tchau! Tchau!